Eu sei mais que minha amiga, só te quero dar prazer Em todos os momentos estar ao teu lado, te respeitar Eu tenho orgulho, eu entregurei fazer minha mulher Eu sou aquele ponto em que eu quero ficar Dá-me só mais uma chance que eu só quero te mostrar Eu sou capaz de te fazer feliz, estou-te a prometer Não vais sofrer, eu estou-te a prometer Ah, eu não consigo ser o teu melhor amigo Um milhão, e tu és o meu milhão E deixa-se lutar, como tu não há igual Um milhão, e tu és o meu milhão Ah, eu não consigo ser o teu melhor amigo Um milhão, e tu és o meu milhão E deixa-se lutar, como tu não há igual Um milhão, e tu és o meu milhão Oi Cox, nós somos Tomates pessoal, aqui é para confirmar que Em Abril, vamos estar de volta ao Festival do Fiel em Brasília Pessoal, de 20 a 25, Tomates da casa Não se esqueçam pessoal, é o quinto aniversário do Fiel E nós vamos estar de volta, Tomates Sabe pessoal, o povo do Brasil sempre nos acolheu bem por isso Em Abril, estamos aí na casa Até lá Pois é, convidado especial, Tomates, DJ Samuca Vamos lá Yeah Me joga-me se te procurar Eu sou uma boa jeito, minha jeito O sabe é uma luta encaixar E vida sem com tortura Se não haver defeito Com o pecado perfeito Eu vou abrir bom coração A ele vou te amorar Para te amarrar 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 E que eu vou te convidar Eu vou te amarrar Eu vou te amarrar Eu vou te amarrar Acredita Com o seu companheiro Tudo com o seu pequeno Acredita Acredita Com o seu pequeno Eu vou te amarrar 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 Acredita Eu vou te amarrar Eu vou te amarrar Eu vou te amarrar Eu vou te amarrar